Cada humilhação por um sinal Só agora a gente vai conseguir sinal Tendo que rotear a internet da Mirela Ai gente, quem me salvou na outra viagem foi a Marcinha Liguei hoje lá na Operadora e falou que não tem torre aqui Eu falei, o que é cara? Como é que trabalha? Mas agora minha namorada tá tomando até cerveja Vê se eu posso O que tem pra hoje? A gente veio turistar Ai, bebê né? Queria fazer live, não tem sinal A gente queria compartilhar a viagem, não tem sinal Não dá, não tem muito o que fazer Burocracia pra ficar bronzeada, viu? Parabéns pra vocês que conseguem ficar bronzeadas Sem ficar vermelhas Lindo demais Não é o nosso caso Muito menos o meu A Lilian, pelo amor de Deus Gente Mostra como eu tô O ser humano chegou no nível assim Mostra como eu tô Esse é o lindo que você falava, que era lindo ficar Ela falou assim, nossa Vou sempre repetir isso Ai, vou pra praia, eu fico vermelha Eu fico linda depois, eu fico toda linda Vou falar uma coisa Olha a minha voz voltando Cês tão vendo a minha voz? Voltando Eu nem lembrava, mas como é que era a minha voz Tá melhorando Porra Porra Então o que a gente vai ter que compensar vocês com lives, hein? Porra Hoje eu tentei, juro por Deus Tentei mudar meu plano Fazer portabilidade Queria me cobrar uma multa de 700 reais Falei, cara Para com isso Só queria Botar cristalina Em toda inocência Vem, oh meu bem Não chore não Eu vou cantar pra você Serei o seu porto Guardando a floreza É pra eu cuidar E a praia mama Vou cantar pra você E vem, oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você Uh, uh, uh What to run away Uh, uh, uh Não chore não Saber se eu quero outra vida Não, não Meia cantora E ela Gente, não sei o que Pode pedir a música Que vocês quiserem O pessoal do sertanejo Eu vou ficar devendo pra vocês Pensei, ah Estou no lugar certo É só passageiro Prestes a partir Quem sabe Vem junto assim, ah Lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá Lá, iá, lá, iá Nunca, 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 mas Vou chuva Eu quero que eu Tenho muita gente pedindo live, né Daí eu cheguei a confusão Que eu nunca consegui ficar bêbada Igual eu fico bêbada na minha live Impressionante que eu fico bêbada Só dentro da minha casa Nem na viagem, no momento nenhum As pessoas falaram Vanessa, você é bêbada Eu continuo a plena Eu falo mais graça Nem a Lilia A gente conseguiu ficar bêbada Igual a gente fica na live, né amor A gente não conseguiu Na viagem ficar bêbada Igual a gente fica na live Ok, gente Porque acho que a gente vai se divertir Não que a gente não tenha se divertido Mas é porque o comercial Todo mundo acha que eu fico bêbada Caindo Que bom que eu fico bêbada Assim só na minha casa, né Sigo essa tendência De casa Gente, gente Eu realmente A gente não tem medo de passar vergonha É A gente não tem medo de passar vergonha Não é por um montão de 4 mil pessoas Assistindo a nossa live Assim não tem medo de passar vergonha Dos nossos amigos A gente fica tipo assim Quando eu vou no complexo Fora dois Eu fico muito bêbada Ah, eu fico muito doida também Realidades Realidades Complexo Eu fico muito doida Mas nada comparado à live Oi, gente Fiquei nove meses na minha barriga Pra deixar meu filho Tadinho 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 Tanto saudade Fica aqui falando nada Com vocês Falando bobagens Cara, é muito ruim Não ter sinal É muito humilhante Ai, a vida Humilhante Não ter um sinal É humilhante Já mudei de julgar Já Vou aproveitar Enquanto eu tenho sinal Vou compartilhar todos os meus momentos Inusitados Tipo, eu vudei de julgar Se você tiver uma prova Eu vou fingir que eu não estou vendo Ficou tudo no passado 2020 eu não fiz Se eu não lembro Eu não fiz Pessoal Quando eu falo pra vocês Eu fico muito bêbada em live Vocês não precisam me lembrar Dos momentos que eu fiquei bêbada Que vocês não tem provas E não precisa me provar Entendeu? Se eu fiz Eu não me lembro Essa cantora É linda demais Isso, é isso Você me traz sorte É o meu palismã Sonho com você Eu quero ter você Todas as manhãs Você me traz sorte É o meu palismã Você me traz sorte É o meu palismã Eu vou saber que a gente faz em você Então, gente, vamos falar Essa lá é a palaca Nossa, amor Sonho com você Eu quero ter você Todas as manhãs Quem tiver Quem tiver perdido essa versão aí da Isa É a sua orelha arrombada Depois corre o palismã É a sua orelha arrombada Você me traz sorte Você me traz sorte É o meu palismã Estou ficando mal acostumada com esse coral aí Está bonito demais Separadas por uma goteira Porque tem sinal Porque tem sinal Faz cocô Deixa eu te falar Eu gosto de cerveja Eu gosto Eu gosto mesmo Mas o problema É que, tipo assim Eu não tenho bexiga pra isso Como é que vocês falam Pra tomar a cerveja E não ficar fazendo xixi toda hora Porque eu não faço xixi de uma vez E eu quero fazer xixi Nunca É pra encerrar o vídeo Alguém falou Se eu segurar o meu xixi Você consegue segurar o seu xixi? Se eu segurar o meu xixi E alguém falou Que eu tô tipo bêbida Amor Eu nunca estou bêbida Talvez tipo bêbida Um anjo de tomar a refrigerante Hambúrguer Ah, o quê? Hambúrguer Tá bêbada? Não 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 Tem Claro que não Estou precisando da ajuda da Lília Pra me filmar Porque tá muito escuro Quando eu gravo assim Virar traminé Ah E aí, gente Tudo bom da refrigerante Ah Não caiam na cilada Da Lília aqui Ah Vai seguir as promessas dela Vai, besta Acho Acho Claro Eu tô falando com você, Lília, aqui Tô falando com ela Oi? Você acha que eu tô com bêbida? Não É Nossa, eu cuspi toda a cara do seu celular Mas vamos falar de cerveja Como é que você faz? Porque eu acabei de fazer xixi Eu já fiz xixi de novo, entendeu? Não dá É vibra se estressar Estou estressada com a própria vestida Eu quero fazer xixi Beijo Beijo no canudinho, Jack Vocês também tomam cerveja no canudinho? Estamos no carnaval Não é preciso Tem um negócio ali muito ruim Muito ruim Já deu problema com a música da Rita Tenta e botaram a Rita com o samba Com o samba Beleza Tá Ah, tá Minha porra Eu já Estrago a moça Não Eu quero ir embora Chega o Uber Os garçons nossos Últimas esperanças Ficam preocupados Preocupados aqui em Berlim Não, ainda Estou aqui que essa música vai arruinhar A música é ruim E o Uber não chega A rua é perigosa Os garçons que viram As nossas amigas são as de filme Bem atendidas, pelo amor de Deus Arrasar, arrasamos nesse lugar Que a gente veio hoje Mas eles estão indo embora Agora eu estou ficando preocupada Gente, já cancelei uns 3 horas E o da Lili agora Falta 2 minutos E agora eu vou guardar meu celular Que agora eu estou ficando preocupada Tchau Só sobrou meus dois Agora é só você e eu Só viajar Pera sempre mais Porque quanto menos Esperar a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça os dois A vida é a coisa mais perfeita Feita nesse mundo É complicado e perfeitinho Tipo Raimundo É assim, dias de luta, dias de glória Só os loucos sabem o que a gente faz Em um ciclo Não chamou ninguém Na beira do mar Na beira do mar do amor Na beira do mar Na beira do mar do amor Papai do céu na hora de fazer você Ele deve ter cabruchado pra valer Botou muita pureza no seu coração Espinando ainda te fechando a minha atenção Não, 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 não Não, não, não